Fala aí galera, se gostaram do vídeo, se gostaram do vídeo, mas eu vou guardar, vou jogar uma tal coisa, e eu vou jogar um pouquinho, e me digam se vocês gostaram ou não, então vamos lá, vou jogar no Xbox Live. Gente, eu não sei se o vídeo vai dar muito certo, não sei se é porque vocês não vão gostar. Não, não, não. Não, não. Estou vendo o cartão de jogador de algumas pessoas? Não, 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 não. Dez. Duplo. Ok. Gente, eu vou tentar sempre jogar desse jeito em Sour, e aí a gente pode se encontrar mais. Talvez algum dia eu faço uma live. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como eu sou, gente? Então, a gente vai começar a partir. Não esqueça, eu estou indo online, então, se você... Já não dá comigo, já. Mas... É, eu vou ter um pouco de bom like. Já, daqui da Paula, eu vou ter um pouco mais. E aí, daqui da Paula, eu vou ter um pouco mais. Lágui, 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 lágui. Lágui, lágui. Veja, eu achei, ah... Não sei se é mais que eu vou fazer online. Mas eu vou ter um pouco mais. Eu acho que vou ter um pouco mais. Mas eu vou ter um pouco mais. Eu acho que vou... Eu acho que vou ter um pouco mais. Eu não vou ter um pouco mais. A gente, se você não vira uma avaliação, é de jogo, então o cara está jogando uma avaliação, pode ser um avaliação. O cara está me comando, é difícil. A gente pode subir no chão. Por que não estou dando isso? Noooo! Não, é certinho. A gente pode subir no chão, com certeza. Ah! Ah, gente, eu só vou fazer uma partida aqui, e fica bom e feliz. Não, na melhor vista, galera, se vocês gostarem, deixe o seu like, e deixe dar uns 5 likes e ver o que é o seu outro. Assim, é um pequeno, porque eu já preciso fazer uma série de jogos e não dá muito certo. Então, eu não sei se você tem um pouco de tempo, mas eu não sei se você tem um pouco de tempo. E perdi o tempo. Eu tenho um pouquinho de tempo, amor. Dá triste, gente. Eu não sei se você tem um pouco de tempo, mas só uma dessa pra gente. Depois eu conto com vocês pra gente continuar. Eu não sei se você tem um pouco de tempo. Eu acho que você tem um pouco de tempo. Tá gente, não deu pra gravar outro, mas então é isso. Eu conto com o like de vocês, porque a gente continua a sério e tchau.